O mutirão é realizado no Centro de Cidadania, na Praça Santos Dumont, bem no centro da cidade. Já no primeiro dia, a procura foi grande. Filas se formaram e houve a distribuição de senhas. Guadilson sonha com a casa própria. Veio para a atualização de dados. É um momento que quem tem oportunidade de estar com os dados, tem que aproveitar, ver se consegue se encaixar e ver o que acontece. A casa própria é um sonho, né? É um sonho para todo mundo, né? Para o pai de família, para a mãe de família, todo mundo quer ganhar a sua casa, né? Sair do aluguel, é uma despesa menos, né? Que você pode dar em condição para os seus filhos, né? Dar uma roupa melhor, um calçado melhor, né? Cleusa Tioqueta, secretária de Assistência Social de Pato Branco, explica que nesse momento os trabalhos são voltados ao conjunto habitacional que será construído no bairro São João. São 207 casas. A maioria das pessoas estão já com cadastro, mas tem muitas dúvidas sobre os programas de habitação. Então, para este momento, que são as 207 casas ali do bairro São João, que deve começar aí em 60 dias, este momento é para tirar dúvidas a respeito deste programa, que é um programa da faixa 2, que é a renda familiar bruta acima de 1.500 reais, de 1.500 reais até 4.000 reais. Essa é a faixa de renda familiar bruta das pessoas que têm dúvida e que podem se enquadrar neste programa. Então, é para essas pessoas que nós estamos fazendo esse momento aqui de conversa e tirar dúvida. Ela explica que a construção do conjunto habitacional envolve o município, governo do estado e governo federal. Essa parceria, ela tem três parceiros. É isso que faz com que este programa das 207 casas tenha essa questão habitacional social, que é a contrapartida do município que está entrando com a doação do terreno, o estado, através da Coapar, que entra com um subsídio de 20 mil reais, e mais o governo federal, através da Caixa Econômica Federal também, que também tem um subsídio. O financiamento é Caixa Econômica, tem parcelas para pagar sim, é um financiamento habitacional através da Caixa Econômica, porém, com uma possibilidade de parcelas mais baixa por conta desses três subsídios. Esse é um momento importante para a atualização dos cadastros, junto à Secretaria de Assistência Social e também para o cadastramento de novas famílias. Inclusive, quem não tem o Cade Único está tendo a oportunidade de fazer esse cadastramento. E quem não se enquadrar neste momento, nesse programa habitacional, terá a oportunidade de, no futuro, se enquadrar em outros programas. Por isso que a gente aproveita para vir aqui para essa área central e as pessoas que não têm cadastro possam vir fazer ou atualizar, porque o cadastro é único, ele vai ser utilizado e enquadrado dentro dos critérios de todos os conjuntos habitacionais, de todos os programas habitacionais que serão lançados aí na sequência.